Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal. Hoje é sábado à noite e nós estamos indo para Marialva, posar na casa do meu tio, que lá nós vamos fazer amanhã, cedo, de madrugada, uma... Costelão! Estamos aqui esperando o meu tio. Dá oi! Oi, pessoal! Hoje a gente estamos indo lá para... Ah! E aí, galera? O centro da cidade, como é? Marialva. Marialva. Mas tudo numa recessão, tudo com os devidos cuidados. Então, bora! Olha aqui, o meu esposo está aprendendo a tocar violão, mas não toca nem na parede. Bora lá. Não, tá pra tocar? Gente, agora nós estamos indo. Agora ela vai para Marialva. Vem, cachorrinho! Lui! Gente, gente... Aqui é o que eu tive lá, Marialva. Essa aqui é docinha. Lúcia, pela primeira vez. Você quiser tomar? Sushi. Não, ela mandou para... Não, ela mandou para... Não, tá? Não, tá? Tira a foto lá. Será que tem um... É mesmo, Marialva? Sim. É todos... É todos cru, né, tia? Oé? É todos cru, né? Olha isso, gente. Mãe, você tá... Oi, espelho. É bem gostoso. É bem saboroso. É tudo? Tudo bom? Como inteira, sim? É. 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 Vai na boa, já. Vai na boa, já. É a primeira coisa que eu vou degustar, Zé. É, não. Isso aqui é boa. Isso aqui é... Vai! Ajuda alguém depois. Ô, mãe! Ô, mãe! É gostoso? Pra menos essa coisa de rosinha aqui é... Uma delícia. Esse aqui é um experimento. É carne de caranguejo. É carne de caranguejo. É. Mas é sensuado. Ô, mãe! Ô, mãe! O que é, Fih? Aquele cara que já doçou pra viver, né? A cara da raiz, hein? Você não colocou o gato? Você não colocou o gato? Não, 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 não. É diferente, né? É diferente? É isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu quero experimentar esse aqui. É gostoso? Esse é do... É do... É do... Você sente que é um peixe, mas você não... É peixe. É doce. É peixe. É doce. Frutos do mar, sim. Deixa eu ver. O que é isso aqui? É com choro. Esse é o quê? Vai enchendo os potinhos. Vai, esse fruto do mar é gostoso. Capa aí, eu coloco pra mim, tá? Capa. Coloca aí, frito. Ó. Ó, o choro. Ó, o choro. Choro. Eu não posso explicar o choro. É café. Né? Né? Lá do seu choro do caralho, como que é? Ó, sou. Sou. Só pedindo aí. Mentira! Só pedindo aí. Não é? Você é que inventou assim, cara? Diferente. Excelente. Esse cadê o chegou lá no choro. Mas não é ruim. Tem gente que gosta de pão. É diferente. Mas não é? Posso ir, pode. Tem gente que gosta de pão. Pode pôr. Não, não. E aí, mãe? Que excesso é o doce de xuxi? Nossa, maravilhoso. Camila, é boa? Pus, é. Eu não, pronto. Gostou? 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 João Gisele, gostou? A cara do João Gisele, mas eu tô lascado. Eu não como. Gosto. Acho que é por tanto de coisa, veja. Maravilhoso. Esse choro, ele é bem azedinho. Gente, agora nós vamos jantar. Risoto de camarão? Não, você quer... Não, pode colocar risoto de camarão, mas é o... Bobó de camarão. Bobó de camarão. Bobó. É, Bobó de camarão. Mas coloca risoto... Que logo risoto... Que logo risoto... Coloca risoto mesmo, porque daí fica mais bonito, né? É. É. Beleza. Agora vamos dormir Vai encher o colchão Demora um pouquinho Tá aqui no chão, cara Você acabou o colchão O colchão está errado Isso aqui eu calcurei Entrar na usina Mas é Dá pra Ai, meu barriga Não dá, né? Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Se eu furar Se eu furar, pode Vai rolar Mas até a hora Começa a furar Se derfeito Sou muito rosa Demora pra isso Não, mas isso aqui é do bom Isso aqui é do bom Nós já temos isso aqui Isso aqui é bom Isso aqui é do melhor Tchau Se inscreva no canal 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 Então, gente Agora nós vamos dormir Amanhã cedo eu vou começar outro vlog Então, até amanhã Beijos, tchau